Percussão Ação Percussiva Bahia Zumba Paradas Vai na alfonxé de barco, vai nadando E a vida não tem mágoa Minha garota de Ipanema é da Barra E eu vou nas suas águas Tem compromisso com ninguém, vai à praia Deixou o pé na discoteca para o salão Foi bater pé na bicicleta com a gandaia Se ela soubesse que quer meu coração Tem compromisso com ninguém, vai à praia Deixou o pé na discoteca para o salão Foi bater pé na bicicleta com a gandaia Se ela soubesse que quer meu coração É Vai na alfonxé de barco, vai nadando E a vida não tem mágoa Minha garota de Ipanema é da Barra E eu vou nas suas águas Eu vou te levar no samba que eu vou No samba que eu vou Me clama que eu vou Eu vou te levar no samba que eu vou Eu vou te levar no samba que eu vou Me clama que eu vou Olha que coisa mais linda mais cheia de graça Essa menina tem África Olha que coisa mais linda mais cheia de graça Essa menina tem África Essa menina tem África Olha que coisa mais linda mais cheia de graça Essa menina tem África Essa menina tem África Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Essa menina tem África Essa menina tem África Eu vou te levar no samba que eu vou No samba que eu vou te levar No inflama que eu vou Eu vou te levar no samba que eu vou No samba que eu vou te levar No inflama que eu vou Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar